Bom gente, separamos pra vocês conjuntos. Eu sei que tem muita gente que tem bronca dos conjuntos, que acha que fica muito formal, mas vocês sabendo combinar legal, fica uma roupa despojada e vocês ficam bem arrumadas. É tipo botar um vestido que já tá com a roupa pronta, entendeu? E depois vocês podem fazer várias combinações com as peças. Eu vou começar com esse aqui, que é de suede. Olha que lindo! Ele fica tipo um abrigo, que daí vocês depois podem usar com uma calça jeans. Essa aqui também vocês podem usar com qualquer outra blusa. E fica bem interessante usar com tênis, com sapato, com uma sapatilha bacana. Isso aqui vocês vão compor conforme a ocasião que vocês querem usar. E esse suede é muito gostoso no corpo. É uma roupa que tu usa inverno e verão, então já começa pra meia estação. Vocês terem uma roupa legal e com esses nossos frios que chegam de vez em quando, um casaco resolve o problema. Outra roupa em suede, que também é bem bacana, essa aqui. Olha que tom lindo! Esse tom de azul aqui é maravilhoso. Azul ou verde, né? Cada um pode vir de um jeito, né? É uma camisa. Ela tem esse detalhezinho aqui na manga, que tá super moderno. Essa camisa vocês podem usar amarradinha, que fica bem legal, tá? E a calça tem elástico na frente e atrás e também é um conforto só. Outra roupa bacana, que eu particularmente adoro, esse tom de verde. Isso aqui também é uma malhazinha canelada. Olha a blusa com a bolinha boba. Essa roupa aqui nós temos em preto também, gente, que também é uma roupa bem versátil. Olha que lindo que fica como um conjunto, tá? Fica bem bacana se vocês usarem assim, parece um macacão. E pra quem quer deixar mais despojado, usa por fora. Fica bem bonito. Outra roupa que eu gosto, que daí é um pouquinho mais arrumada. Aí vocês olhem, essa aqui é mais minha cara, tá, gente? Eu adoro isso aqui. Olha que lindo! Esse aqui é um corino, uma calça linda, bem secona. Olha que bonita! Veste muito bem. E aqui com o casaqueto, tá? Que fica um casaqueto bem clássico, tipo chanel. Tem esse zíper, olha que graça isso aqui. Eu adoro usar esses casaquetos, depois por cima dei vestido também. Se vocês tiverem com vestido de alcinha, uma coisinha, coloca isso aqui, vocês usam muito essa peça. E a calça fica bem bacana também usar com uma camiseta um moletom bonito, que vocês usam em qualquer situação. Outra roupa em corino também, que é bem bonita. Olha essa aqui, também é mesmo uma calça corino, bem basicona. E essa bomber, que tem uma pegada, eu acho, mais esportiva, assim. Isso aqui fica lindo vocês colocarem. Olha que bonito que fica esse conjunto. Isso aqui fica bem bacana, tanto com jeans, como com um conjunto assim. Bota uma blusa bem legal embaixo, uma camiseta, uma t-shirt com uma estampa. Dá um look moderno e usa com tênis, com salto, enfim. Daí a produção vai depender de vocês. Outra roupa linda. Bom, gente, é um conjunto que, vou te dizer, eu gostaria de ter todos, né? Olha isso aqui. Isso aqui é jeans. Olha esse verde o que é. É maravilhoso. Olha aqui atrás, tem elástico atrás, que deixa a roupa super confortável. O gancho é muito bom, ele é mais alto um pouquinho, vocês não vão ficar puxando atrás na hora de sentar. E olha o que é a jaquetinha, gente. Olha que linda. Isso aqui vocês usam também inverno e verão. É o tipo da roupa que é versátil pra praia, pra serra, enfim. E na cidade vocês fazem aquele look bem produzido e vocês vão trabalhar pra quem já tá indo trabalhar em algum lugar. Outra roupa bacana que a gente separou. Esse aqui é suede também. Olha que calça linda. Essa calça tem bastante elastano, gente. É muito linda no corpo. Ela fica, parece uma leg. Muito bonita. E esse casaco, olha que graça. Ele é bem desestruturado, não fecha na frente. Olha aqui que graça. Esse casaco veste tão bem que vocês não têm noção. Porque vocês podem também usar... A gente gosta de roupas bem versátiles, assim que vocês possam usar tanto com vestido como com carotinho de calça. Isso aqui com uma blusa chique, vocês vão a qualquer jantar. E com uma t-shirt, vocês vão pro parque e passar o final de semana. Outra coisa bacana, que eu acho que esse aqui é o mesmo modelo em preto, ó. O mesmo modelo do Marinho. Então, são roupas bem versáteis mesmo. E outro conjunto, por último, que a gente separou, que eu acho lindo, que é essa textura, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Nesse tecido aqui, parece uma textura de couro, mas é tecido com muito elastano. E o detalhe desse couro aqui, desse tecido imitando couro, tem aqui, nesse acabamento aqui do casaco, aqui na manga. Olha que lindo. E por baixo, a gente colocou uma blusa bem secona, que é uma túnica, pra fazer esse tipo, fica tipo um trincete. Olha que lindo isso aqui. Gente, isso aqui vocês estão chiquérrimos em qualquer situação. Põe um colar bacana, um lenço e arrasou. Então, venham conferir. E ainda tem algumas pecinhas que a gente tá colocando em promoção. Aguardamos vocês. E aí Obrigado.